Fala galera do canal, tudo beleza com vocês? Desde já desejar para vocês um feliz ano novo e para quem não me conhece eu sou o Claudio Reis do canal Treidesportivo.org Estou um pouco com a voz rouca, uma laringite, mas não podemos parar de publicar aqui os vídeos. Então nesse vídeo de hoje pessoal, eu quero tirar algumas dúvidas das pessoas que tem intenção de comprar o Fute Milionário. Desde que eu gravei esse vídeo aqui, faz quase dois meses e meio, surgiram muitas perguntas, aqui no canal mesmo tem várias perguntas. Eu recebo também pelo Telegram, pelo WhatsApp e o pessoal fica com muitas dúvidas, então resolvi gravar um vídeo para poder facilitar para quem tem intenção em comprar. Então vamos lá, a primeira pergunta, o que é o Fute Milionário? Vou mostrar para vocês aqui que o Fute Milionário é um produto como qualquer outro produto digital. Ele é comercializado aqui na Monetize, assim como existe a Hotmart, a Edu, são plataformas que comercializam produtos digitais. E ao comprar o Fute Milionário, você vai ter basicamente o seguinte, você vai ter um treinamento, você vai receber um login, uma senha para acessar a área desse treinamento, lá você vai encontrar vídeos explicativos, como é que funciona todo o processo. E também vai ter os links para acessar os grupos de sinais, porque o Fute Milionário é isso, é um grupo no Telegram, onde você vai receber sinais, que são no caso indicações de investimento, e você vai seguir exatamente o que é enviado para você. Pelas barras aqui, não sei se você sabe, se conhece a Monetize, mas o Fute Milionário é um produto muito bem avaliado. Essas estrelas aqui demonstram isso. Então apenas produtos muito bons, com bom reconhecimento no mercado, tem essas estrelas todas. Quando você vê aqui outros produtos, você vê que tem poucas estrelas, então são produtos pouco avaliados e sem reconhecimento. Então o Fute Milionário é isso, essa é a primeira dúvida que eu mais recebo, o que é o Fute Milionário? A segunda pergunta pessoal, que eu mais recebo aí, é como é que funciona o Fute Milionário? Então, legal Claudio, eu comprei o Fute Milionário, entrei lá no grupo, e agora como é que funciona? Então veja só, o Fute Milionário trabalha 100% em cima da plataforma chamada Bet365, que é uma casa de apostas. Mas Claudio, eu vou precisar estar apostando, não, você vai agir apenas como um investidor. Quem faz as apostas são as pessoas que trabalham no Fute Milionário, então elas te enviam apenas as indicações de investimento. É como se você entrasse numa carteira de ações de uma corretora e você recebesse as indicações de onde investir seu dinheiro. Criar lá, montar sua carteira de investimento com ações de determinadas empresas. Então são indicações que vai receber. No Fute Milionário acontece a mesma coisa. Então aqui na Bet365, você vai, a partir do momento que você entrar no grupo, no Telegram, você vai começar a receber links no seu Telegram. Pode ser no celular, pode ser no computador, fica a sua escolha. E quando você clica nesse link, você vai ser direcionado para a Bet365. É interessante que você já esteja logado. E você já vai cair exatamente no jogo, no caso do futebol, ou na corrida, ou na partida de basquete, ou no evento de tênis. Seja lá qual for a modalidade que esteja naquele momento. E você, quando cair na modalidade, vamos dar como exemplo aqui o futebol. Vamos supor que esse jogo é entre o Manchester United e o Manchester City. Então, quando você recebe o link, você vai visualizar aqui exatamente isso. Então olha só. Você caiu aqui, você vai ter esse menu aqui com várias opções. E no caso do Fute Milionário, ele trabalha aqui apenas com a aba Escanteios. Então você vai clicar aqui. E aqui vão haver vários tipos de entradas para Escanteios. O pessoal do Fute Milionário só manda uma indicação. Eles se especializaram nos Escanteios Asiáticos. Tanto no primeiro como no segundo tempo. Então é um mercado onde você tem aqui a entrada a ser feita. Sempre eles trabalham com mais de X Escanteios. E você, além desse daqui, você vai ter também o primeiro tempo Escanteios. Então basicamente são esses dois mercados. Primeiro tempo Escanteios Asiáticos. Onde você vai ter que a entrada a ser feita. E aqui no primeiro tempo Escanteios. Mais de X Escanteios. E o exatamente X Escanteios. Então é aqui que você vai trabalhar. São essas três entradas que você vai fazer. A estratégia deles é montada em cima dessas três entradas. E aí você pode estar perguntando. Mas claro, eu não posso fazer isso sozinho. Você até pode. Mas a questão é a seguinte. Qual é o diferencial do Fute Milionário? É a assertividade que eles têm. E como é que eles conseguem essa assertividade? É porque eles têm bola de cristal? Não. Eles simplesmente montaram uma base de dados muito grande. E nessa base de dados eles podem enviar para você a planilha. Onde eles mostram a partida. O momento da entrada. Quantos Escanteios aconteceu nos últimos X jogos. Então eles têm todos esses dados lá. De forma planilhada. E com as estatísticas que podem favorecer ou não. O acontecimento que eles estão fazendo a entrada. Então não tem nada de achismo. São entradas que são assertivas por essa razão. Mas pode ter RED? Claro que pode ter RED. Claro que você pode perder sua entrada. Mas a assertividade é muito maior do que os REDs que eles têm. E por isso eles fazem tanto sucesso. Hoje o grupo conta com mais de 7 mil membros. E a cada dia estão entrando novas pessoas. Mas é só no futebol que eles trabalham? Não. Eles também trabalham aqui. Eles têm um grupo de futebol. Eles também têm aqui o grupo dos galgos. Deixa eu ver se eu encontro aqui esportes. Então olha só. Tem as corridas de galgos também. Que são corridas de cachorro. E nessas corridas aqui. Eles trabalham basicamente no mercado AVB. O que é o mercado AVB? As corridas têm em média 7 a 8 cachorros. E eles colocam lá. Os mercados se abrem AVB. Ou seja, cachorro 2 vence o cachorro 7, por exemplo. Então eles mandam a entrada dessa forma. E você faz seu investimento no que eles sinalizam como sendo uma oportunidade. Ah, e tem outros mercados? Também tem. Às vezes eles trabalham aí com a NBA. O basquete. E também com corridas de cavalos. Mas esses acontecem com menos frequência. E eu também não recomendo que você trabalhe nesses mercados. Porque por experiência própria. O mercado mais lucrativo aí é o mercado do futebol. Lá na estratégia de escanteios. Que é formada por três entradas. Existem as entradas chamadas paniquetes. Que são entradas com odds muito altas. E é bem comum acontecer essas paniquetes. É por isso que dão uma rentabilidade tão grande. Eu tirei aqui dois prints. Para que vocês possam estar dando uma olhada. Então aqui. O fechamento de novembro. Então veja a diferença aqui. Em novembro foram feitas 135 entradas no mercado de escanteios. Com um ROI aí. Um retorno sobre investimento de 48,5%. E uma rentabilidade de 132%. Olha a diferença dos galgos. Foram muito mais entradas. Um ROI muito menor. E a rentabilidade também. E a NBA. Eles ainda estão melhorando as tips de NBA. Então os resultados não estão tão bons ainda. Então aqui ele mostra o resultado geral. E no mês de dezembro. Nós tivemos aqui 117 entradas no mercado de escanteios. Com um ROI de 47%. E uma rentabilidade de 110%. Já nas corridas de galgos. Foram 88 entradas. Com um ROI de 3,27%. E uma rentabilidade de 3,16%. E na NBA até que deu um resultado aqui positivo. Com 16 entradas. E 13% de ROI. E 2% de rentabilidade. E aí agora você pode estar se perguntando. Tá, mas eu vou conseguir exatamente esse mesmo resultado. Não necessariamente. Veja só. Esses resultados aqui pessoal. São do FUT milionário. São as entradas que eles mesmos fazem. E o que que acontece? Dessas entradas aqui. Eles vão estar enviando pra você. Os sinais. Mas você pode ser uma pessoa que trabalha durante o dia. Ou trabalha durante a noite. Enfim. Você não vai conseguir pegar 100% das entradas que eles enviam. É praticamente impossível. Porque você tem outras atividades. Você pode ficar doente. Você pode ter que sair pra resolver um problema. Então eles tem hoje pessoas dedicadas a fazerem isso aqui. Em tempo integral. E não é o seu caso. Então esse resultado é o resultado que eles apresentam. Do trabalho deles. Mas você vai pegar aqui. Algumas entradas. E dependendo da quantidade que você consiga. Você vai conseguir resultados aí. Parecidos. Mas não dessa forma como eles apresentam aqui. Então é bom deixar claro. Porque às vezes as pessoas se encantam com os percentuais. Com os valores que aparecem. Mas isso aqui é da própria consultoria. São pessoas que eles têm hoje mais de 20 pessoas na equipe. Trabalhando em tempo integral. Quando uma sai a outra entra. Então eles ficam lá em tempo integral fazendo esse trabalho. Bem. A terceira pergunta que eu mais recibo aqui. É em relação a Betfair. O pessoal pergunta. Ah. Esses sinais também estão disponíveis na Betfair. Então olha só. A Betfair. Assim como as casas de apostas. Ela possui também vários mercados semelhantes. Mas o foco do Fute Milionário aqui. É em cima da Bet365. Então quando você entrar aí para o grupo do Fute Milionário. O foco é Bet365. Até porque a Betfair tem a questão de comissionamento. As odds são diferenciadas. Então o foco é sempre aqui na Bet365. Bem. A quarta pergunta que eu mais recebo. É. Com quanto eu posso começar? Então você pode começar com qualquer valor. Você pode começar com 50 reais. Com mil reais. Com 5 mil reais. O valor vai depender da sua disponibilidade. O que é recomendado é que você não pegue um valor que você não tem disponibilidade. Mexa aí no orçamento da sua família. Prejudique de alguma forma a sua família. Então invista aquilo que você pode. E trabalhe 100% seguindo a gestão que é indicada. O pessoal do Fute Milionário. Eles entregam inclusive uma planilha para você ir registrando suas entradas. E acompanhar aí sua rentabilidade. E aí atrelado a essa pergunta. Vem a quinta. Que é a pergunta comum. Quanto dá para ganhar com o Fute Milionário? Essa pergunta está diretamente ligada ao seu investimento. Então tem pessoas que me perguntam aqui no Telegram hoje. Ah, se eu começar hoje com 50 reais. Eu consigo tirar 100 reais por mês? Pessoal, isso é praticamente impossível. A não ser que você trabalhe aí dando all in o tempo todo. E arriscando sua banca. De forma que você possa quebrar a qualquer momento. Então você tem que seguir uma gestão que é enviada. Quando o link é enviado pelo Telegram. Eles mandam além do link. O valor em percentual que você deve estar investindo. E dessa forma se você seguir tudo certinho. Você vai ter êxito aí com o Fute Milionário. Agora quanto ao valor que você vai ganhar. Ele vai estar ligado sempre ao seu investimento. Uma coisa é você investir aí mil reais. E buscar aí uma rentabilidade em torno de 100, 200 reais por mês. Outra coisa é você querer ganhar esse valor. Investindo 50, 100 reais. Então é proporcional. A sexta pergunta é. Como eu recebo os sinais? E quais os horários em que eu recebo? Olha só. Você vai precisar do Telegram. Não sei se você conhece o aplicativo Telegram. Mas é algo que você pode baixar aí facilmente na internet. Você pode baixar tanto no seu computador como no seu celular. E uma vez que você baixe. Você vai acessar os grupos que são disponibilizados pelo Fute Milionário. Que são os grupos do futebol. Dos galgos. E diversos. Instalou. Está tudo certinho. Você começa a receber os sinais. E fazer suas entradas aqui na Bet365. Quanto aos horários. É como eu falei antes. Vai depender da sua disponibilidade de tempo. Então tem pessoas que trabalham à noite. Tem pessoas que vão ter disponibilidade pelo dia. Enfim. Vai depender da sua disponibilidade. Mas o Fute Milionário envia sinais durante todo o dia. Em média do futebol. De acordo com a grade de jogos. Em média de 5 a 10 sinais por dia. E no caso dos galgos. Tem corridas pela manhã. E pela noite. A sétima pergunta. É uma pergunta que nem tem nada a ver. É a velha pergunta. Se isso é pirâmide. Pessoal. O Fute Milionário não tem nada a ver com pirâmide. O marketing multinível. Ele trabalha de uma outra forma. Ele de uma forma geral. Fica recrutando pessoas. Para vender algum produto. E o Fute Milionário não tem nada a ver com isso. O Fute Milionário. Como eu falei para vocês. É um treinamento. Inicialmente. Que você vai estar fazendo. E vai participar de grupos. Onde são enviados para você. Indicações de investimento na Bet365. É só isso. Nada mais. Uma outra perguntinha. É se a Bet365 limita. Esse é um termo muito comum. Utilizado no mercado. E o limitar. Significa o seguinte. Muitas vezes. Você está trabalhando aqui com bancas. E a Bet365. De repente. Bloqueia a sua conta. Por alguma razão. Geralmente. É quando você está tendo muito sucesso. Vamos dizer assim. Então você começa só a ganhar. 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 E como se trata de uma casa de apostas. Essa casa não vai querer estar perdendo. Então ela começa a limitar você. Começa a limitar. Seus depósitos. Começa a fazer algumas restrições. Nesses casos. Você pode entrar em contato com o chat. Para tentar identificar. Qual foi o motivo. Da limitação. Ou se for o caso. Até mesmo. Abrir uma nova conta. E começar tudo novamente. Mas isso é muito. Muito raro. Não é uma coisa que acontece o tempo todo. Uma outra pergunta. Que inclusive é recente aqui. Foi aqui do Luan. Ele perguntou. Como ele consegue cancelar a assinatura. Então. Olha só. Você não é obrigado a ficar no Fute Milionário. Assim como você não é obrigado a fazer nada. Você comprou o produto. Teve sucesso. Começou a ter uma assertividade muito boa. E gostou do produto. Beleza. Você segue em diante. tendo aí lucro. Mas se você não se identificou. Ou sei lá. Não pôde investir. O que você desejaria. E qualquer outra razão. Por qualquer outra razão. Qualquer. Você não quer. Você pode cancelar. Você tem um prazo aí. De sete dias. Para o reembolso. Então. Se dentro desses sete dias. Você comprou. Não gostou. Você pode cancelar a sua assinatura. E não precisa falar com ninguém do suporte. Nada disso. Você basicamente. Vai criar uma conta na Monetize. Como eu respondi aqui para o Luan. Você não precisa falar nada para ele. Basta criar uma conta na Monetize. Que é o local onde você compra. O FUT milionário. E você solicita lá o cancelamento. Mas tem que ser dentro desse prazo. De sete dias. Porque depois desses sete dias. Que é o prazo limite. Que eles colocam. Você aí não vai ter mais como obter o reembolso. Então. Faça a sua compra. Analise direitinho. Se tiver tudo ok. Você segue em frente. E. O pessoal questiona também. Em relação a mensalidade. Então olha só. Quando você adquire o FUT milionário. Você vai estar comprando. O treinamento. Que é aquele. Aquela área de membros lá. Com todos os vídeos explicativos. Todos os PDFs. Você vai também ter acesso. Ao grupo. Aos grupos. Por 30 dias. Sem custo nenhum. Então comprou. O FUT milionário hoje. Você acessa. A área de membros. E tem acesso ao grupo. Por 30 dias. E você também vai ter. Acesso ao suporte. O suporte do FUT milionário. Para tirar suas dúvidas. Então esse é o pacote. Que você vai estar comprando. Esse pacote hoje. Ele custa. 497 reais. Você pode parcelar aí. Até 12 vezes. E talvez. Você possa questionar agora. Mas esse valor é muito alto. Sim. Para algumas pessoas. Isso é muito. Para outras não. Mas isso vai depender agora. Do que você quer. Na sua vida. Se você quer. Uma forma. De estar investindo. E tendo. Esse potencial. De retorno. Você pode estar. Escolhendo o FUT milionário. Eu te asseguro. Que nada vai dar mais. Hoje. Do que o FUT milionário. Porque você viu. Pelos prints. Que eu tirei aqui. A rentabilidade. Mesmo que você não consiga. Essa rentabilidade. Você há de convir. Que é um bom lucro. Que você vai estar tendo aí. Nesse mercado. Então como eu falei. Você entrou no FUT milionário. Recebe esse pacote. Custou R$497. Passou 30 dias. Aí vem agora a mensalidade. Quanto é essa mensalidade? Ela custa R$100. Ah. Mas Cláudio. É muito dinheiro para mim. É como eu falei. Talvez não seja o momento. De você investir. Se você não tem esse valor disponível. Mas muitas pessoas. Entram aí. E no primeiro mês. Conseguem já ir. Pagar praticamente o custo. De forma integral. E ficam aí. Só obtendo agora. O retorno. Né. Do investimento. Mas é como eu falei. Cada caso. Deve ser analisado com cuidado. Não coloque dinheiro. Que você não tem aí. Disponível. Para estar investindo. Ah sim. E já ia me esquecendo. Mesmo depois. Que você começar a pagar. A mensalidade. A qualquer momento. Que você não esteja satisfeito. Você pode cancelar. A sua assinatura. Basta. Como eu falei. Entra na Monetize. Cria sua conta. Solicita lá o cancelamento. É tudo tranquilo. Você vai parar de ser cobrado. Isso se for o caso. Do cartão de crédito. Porque o cartão de crédito. Gera. O pagamento automático. E se for boleto. Basta você não pagar o boleto. Então é um processo. Bem simples. Você não precisa ficar. Preocupado com isso aí. Uma outra pergunta pessoal. Que é feita aqui. É se. Dá para comprar somente. O grupo de sinais. E. Às vezes. Aparecem algumas promoções. Por exemplo. Agora no final do ano. O Fute Milionário. Teve uma promoção. Onde você pagava. Apenas 197 reais. E. Tinha acesso aí. A todo o conteúdo. E a mensalidade. Depois ficava por 100 reais. Então era uma boa economia. Mas essa promoção. Acontece de tempos em tempos. Hoje. O que nós temos hoje. No momento. É o curso. Mais o pacote. Completo. De 497. E a mensalidade. De 100 reais. E para finalizar pessoal. Tem uma pergunta aqui. Inclusive. Foi uma das primeiras. Que eu recebi aqui. No canal. Que é a questão do suporte. Então. Há dois meses atrás. O Julio falou. Suporte muito ruim. Não respondem. Aí eu perguntei para ele. Você entrou nesse canal. Que é o canal. Lá no Telegram de suporte. Então. O outro disse aqui embaixo. Essa é a pura verdade. Deixa nossas mensagens no vácuo. Só tem um robô. Que vive respondendo. A mesma coisa. Deixa eu explicar para vocês aqui. O que acontece hoje. Com o Fute Milionário. Existem mais de 7 mil pessoas no grupo. São 7 mil pessoas. Que realmente. Estão lá nos grupos. E fazem as operações. E muitas. Entram recentemente. Ficam com muitas dúvidas. Então. O suporte. Não consegue dar conta. Desse número. Tão grande. De pessoas. E aí. O que acontece. As pessoas ficam insatisfeitas. Mas. Eu tenho uma solução. Para esse problema aí. O que eu tenho feito. Com as pessoas. Que têm adquirido aqui. O Fute Milionário. Comigo. Eu simplesmente. Dou um suporte. Para elas. Então. Muitas pessoas. Compraram o Fute Milionário. Através da minha indicação. Porque eu sou um afiliado. Do Fute Milionário. Eu além de fazer parte. Dos grupos de investimento. Eu também sou um afiliado. Eu revendo o curso. E o curso. Não vai custar nada mais. Para você. Por conta disso. Na verdade. O que acontece. É que o Fute Milionário. Quando um afiliado. Vende. O curso. Ele divide. Uma parte da comissão. Para essa pessoa. Que fez a venda. Até como uma forma. De premiar. Esse divulgador. Nada diferente. Do que acontece. Por exemplo. Com a revendedora. De Avon. De Natura. Pessoas que estão indicando. O produto. E ganham uma comissão. Por isso. Então. Como afiliado. Do Fute Milionário. Você vai poder ter. Meu suporte. Integral. Inclusive. Eu tive muita dificuldade. No início. Eu passei uma semana. Só fazendo testes. Porque aqui na. Na BED365. Tem algumas situações. Que acontecem. Que você fica perdido. Assim como nos galgos também. Então. Há muita queixa. Das pessoas. Ah. Mas eu não consegui pegar ali. A ODI. A ODI. Reduziu muito rápido. Então. Tem alguns macetes. Que. Eu passo. O pessoal. Que compra aqui. Através da minha indicação. E assim. Facilita. Minimiza aí. O tempo de aprendizagem. Pessoas que levariam aí. Uma semana. Em uma hora. Já sabem como operar. Certinho aí. Na BED365. Então. Se você tiver. Interessado. Em comprar o Fute Milionário. Basta você acessar aí. Meu link. Na descrição. Você vai fazer o seguinte. Você clica nele. Com o botão direito. E pede para abrir. Uma janela anônima. Só dessa forma. Eu vou ter a certeza. Que você está comprando. Comigo. Porque existem aí. Vários divulgadores. Do Fute Milionário. E se você comprar. Por um link. Que não seja humil. Dessa forma que eu estou falando. A comissão. Vai para essas pessoas. E eu não vou poder. Te ajudar. Então. Esse suporte. É para as pessoas. Que compram direto. Pelo meu link. Então. Eu vou deixar o link. Na descrição. Teve interesse. Beleza. Clica lá. Botão direito. Abrindo uma janela anônima. E aí. Você dá segmento normal. A compra do curso. Abaixo. Eu vou deixar também. O meu link. Para você acessar direto. Pelo Telegram. Então. Se você resolver. Comprar o Fute Milionário. Entra aí. Nesse link. E me manda a mensagem. Através do seu link. E quero o seu suporte. Pronto. Fechou a parceria. Nós vamos estar aí. Te ajudando. No que for preciso. No Fute Milionário. Assim como eu já ajudo hoje. Dezenas de pessoas. Que confiaram aí. Na parceria. Então. Eu espero que você tenha gostado. Desse vídeo. Que tenha esclarecido. Em todas as suas dúvidas. Se ainda ficou alguma. Você pode entrar em contato comigo. Ou deixar seu comentário. Abaixo. E. Não deixa de acompanhar. Nossa série de vídeos. A gente não fala aqui. Só sobre o Fute Milionário. De forma alguma. Se você já acompanha o canal. Sabe que o nosso foco é trading. É o trading na Betfair. Mas também apresentamos. Sempre que há oportunidade de investimento. Nós estamos apresentando aqui. Então. Acompanha aí. Através da notificação. Se gostou. Deixa seu like. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.